Aí jogar Marca aí dentro dos iscos Dentro dos iscos é muito... Aí vai em pacote de sombriadores Pacote de sombriadores Esse aqui Aí, aplicar Aplicar Que que é isso, mano? Que que é outro Minecraft, hein, velho? Hoje é dia de zerar Minecraft, pessoal Hoje é dia de zerar Minecraft Hoje é dia de sorrir Acabou o sofrimento O passado ficou no passado Energias renovadas e recarregadas Caralho, lapada de buraco do cranco, meu irmão Enquanto vai farmando aqui Eu vou explorando E deixando tochas Olha aqui Quem que tava aqui E eu não te vi Você é maldoso, cara Você é maldoso A caverna aqui é muito louca, pô Mano, eu acho que é água Não vou me estressar Tinha combinado que ia tá tranquilo Tá tranquilo, mano A gameplay de verdade do Minecraft aqui Vocês já viram o iniciante Agora vocês vão ver o pro player Com algumas dicas Pra vocês também estão querendo começar De resto, só aproveitem um bom momento aí Galinha é muito mais valioso que diamante Viu, galera? Eu vou explicar pra vocês por quê Porque galinha, se você não comer, você morre Diamante, se você tentar comer, você não consegue Quando é assim Não é muito difícil de descobrir também, não Primeiro aqui a gente vai fazer o seguinte Come carne podre Quem nunca comeu a carne podre Porque não mata e engorda O cara tá flodando Coordenada errada Porque meu chat sabe que eu sou pro player E eles acham que se eu colocar aqui Coordenada 4.170 e poucos Eu vou lá pra pouco Dá pra fazer sopa? Opa, sopa ninguém recusa Não dá? Então o que se for Mano, sabe o que eu tô refletindo aqui? O Yuri aberto no galo Ia dar muito certo, mano Pra ir pro Nether, eu já tenho flecha e tal Só me falta o ferro, mano Pô, aí fica fácil demais, pô Por que eu trouxe um Baiacu pro inferno, mano? Sem medo Sem medo Tá de boa Sinistro Vai descer Me embolei no nervosismo Cara, o bicho já me deu prejuízo com um minuto de gameplay, mano Caralho, cuzão Filho da... Agora eu já tô aqui dentro E morreu Eu vou sustentar Irmão, será que eu vou ter que fazer um gelo agachado? Ah, parceiro Conta a história do dia que o cara foi no Nether apenas com uma terra e com uma pá Gelo agachado Tá querendo dificultar meu progresso, pô Música Velozes Não X-Men Veloz Peraí, peraí Cês tão querendo dizer que chegou a hora de eu dar adeus pra tudo isso aqui que eu tô vivendo E ir pra outro canto? É claro Chegou a hora de tudo isso daqui ficar pra trás? Adeus, minha casinha Foi legal o tempo em que vivemos aqui Não se esqueça de mim que eu não esquecerei de você jamais Desculpa ter levado tudo que era seus aí Valeu Eu acho que começamos com o pé esquerdo Se a gente pode começar de novo Beleza, nove dá, né? Dois Um, dois, três Um, dois, três Seis Sete, oito Um, dois, três Quatro Três, três Esse aqui, ó Molde de ferraria Esse molde aqui Esse molde inútil Que até agora eu não usei ele pra nada Valeu, galera Todo junto Todo mundo que apoiou aqui essa caminhada aqui, hein Tô metendo o pé E aqui, irmão É sem destino, tá? Tô indo só Só não posso morrer Que eu tô com tudo que eu farmei Durante três dias de Minecraft Que no caso é quase nada, é Vocês sabem que tem comentário aqui Chateia o cara, né, mano? O cara tá aqui esse tempo todo aqui E depois vocês falam que ele não fez quase nada É meio que o cara é Tá ligado? Vamos cuidar aí com os comentários, pessoal Vamos cuidar Ah, esse bonequinho aqui eu vou te falar, viu? Ele sofreu tanto, mano Ele não sabe o que ele sofreu Mas ele sofreu, viu? Irmão, se tu leu tanto de xingo que eu te dei hoje Porque você é burro É, nem li, irmão Graças a Deus também Senão eu ia me estressar Porque nós já iam começar um bate-boca online aqui Ia ficar até chato o clima depois Ia acabar dando merda aqui Que eu ia ter que te embolar na porrada E embrulhar você todo no soco Acaba que eu já fiz jiu-jitsu Se você não deve ter histórico nenhum de briga Eu ia te quebrar na porrada Você ainda ia ter que reclamar na internet Segue o golfinho Segue o golfinho, mas o golfinho que tá me seguindo, mano Ô, irmão Não é por nada não Mas quando é vilinha eu gosto demais da conta A mais pegada coisa que não é minha, papai Com licença aqui, hein, pessoal Ó, que casa top Deixa eu ver como é que é o ambiente aqui Lugar bonito Crianças Olha que lindo, mano Crianças, velho Rapaz, essa criança aqui tá bigoduda já, hein, pai Tá com quantos anos? Tá, beleza É... Eu declaro que essa aqui vai ser minha casa Ouro, ouro Chega aí Aqui, ó Caralho, ouro pra caralho Chega aí pra você ver É muito ouro Chega aí, chega aí Mano, ouro pra caralho Você vai ficar louco Quando você voltar lá pro seu rapaziada Eles vão falar Caralho, pig Onde você arrumou essa porra toda? Tô ouvindo o YouTube, pô Mas você não pode contar pra ninguém, não, hein Chega aí, chega aí Falou, trouxa, valeu Filha, dá, dá Vamos lá Ô, pigzão Eu vim sem ouro agora Mas eu garanto que daqui a pouco eu volto Fechou? Ajuda ele a subir Vou ajudar como? Mano, tá tranquilo Você tá com pressa? Eu não tô com pressa Toma só a cotonetada de cima pra baixo Eu me estressei já Aqui, ó Vou te ajudar Vou te ajudar Aí, ó Vai ficar bom pra você, ó Aí, ó Vai ficar bom Chega aqui pra você tomar a cotonetada Toma Coloca o seu cursor na cara dele Tô sabendo do beco do beco do toma-toma? Toma GG 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 Fih, você tem que levar pelo menos 15 no total Elas podem quebrar no caminho quando você... Não é possível, mano Vai dar alguma merda aqui, mano Cara, eu já tenho o que eu preciso pra... E pro Ender Dragon, né? Amanhã, se tudo der certo, eu zero esse jogo aqui Tô chegando, hein? Tô chegando, hein? Uhuhu Nossa, minha cabeça tá doendo demais Tchau, tchau, tchau